E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de transmissão local de coronavírus lá no estado. É o primeiro caso de que o paciente lá no Rio de Janeiro não esteve em países com transmissão comunitária. Ao todo, são 15 casos no estado do Rio, sendo 13 na capital. Os outros dois casos confirmados foram registrados nas cidades de Niterói e Barra Mansa.